Música Olá, estamos hoje aqui em Frederico Westphalen, na Ematera Regional aqui de Frederico, que atende toda a região. Atende 42 municípios, com 42 escritórios da Ematera de cada município, atende 950 propriedades e 25 mil famílias atendidas ou todas por esses escritórios. Sendo cultura na baia e mais uma visita a campo. Música Música Waldir Sangalete, ATR, Assistente Técnico Regional de Produção da Ematera Regional aqui de Frederico, que você fala. Nos conta um pouco a sua história, Sangalete, rapidamente aqui, com o doutor trabalha na Ematera e depois nos escreva o que é a suinocultura hoje a nível regional aqui, que é o que nós viemos conhecer com esse trabalho que a Ematera tem feito aqui nos 42 municípios dessa região. Uma saudação a todos, o Kleber, a todos que estão nos assistindo. A nossa história na Ematera, ela é já um pouco extensa, digamos assim, há 30 anos de Ematera, 22 anos em escritório municipal e 8 anos no escritório regional. Qual a sua formação, Sangalete? Eu sou engenheiro agrônomo, também sou tecnólogo em administração rural e também sou bacharel em ciências contábeis e tenho duas pós-graduações em planejamento rural e gestão ambiental. Na regional hoje você está há quanto tempo aqui? Eu estou há 8 anos. A regional tem quantos anos aqui? Ela é desde 2012. Então ela está há 8 anos. Desde que abril você está na região? É, eu, os primeiros 2 anos, eu estava na unidade regional de cooperativismo e depois 6 anos como assistente técnico regional de sistema de produção animal. Conta aí, o que é a suinocultura para nós aí? Bom, a suinocultura ela está presente na história da Emater, a Emater tem mais de 60 anos e historicamente trabalhou com a suinocultura, lógico, cada época com as suas características. Então teve uma época aí que nós dávamos assistência dentro da paia, dentro da pocilga. E com o evento da integração nós passamos a mudar o foco, então, porque tu sabe, se você foi suinocultor e foi nosso coordenador da Câmara Técnica Regional do Suinocultura, que hoje no sistema integrado quem comanda, quem determina o protocolo de manejo são as integradoras. No programa anterior aqui, quando a gente entrevistou o Vitalino Pitó e o Basílio Botônio, eles colocaram muito enfaticamente todo o trabalho feito pela Emater no Estado da Rio Grande do Sul dentro da atividade suinocultura, entendeu? Eles deixaram bem claro todos os trabalhos que foram feitos, tudo o que você colocou, trabalhos que foram feitos há 40 anos atrás, né? São dois produtores com mais de 40 anos de atividade, que já agora pararam, né? Mas lidaram praticamente 40 anos de atividade comercialmente e tiveram todo o incentivo via a Emater, do Estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, todo esse fomento que hoje chegou nas integradoras, o que é hoje a suinocultura, o trabalho de base, tudo foi tudo da Emater. Isso ficou bem claro com isso aí. E até em função disso, a Emater sempre manteve um convênio, hoje é contrato de cooperação técnica com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, justamente para capacitar os nossos colegas, inclusive produtores, iam para a Concórdia para qualificar o processo de produção na suinocultura. Tanto é que sempre ficava um profissional fazendo um estágio, que era uma especialização, praticamente é um ano, junto com os pesquisadores, aprendendo, trazendo novas tecnologias e depois socializando com os colegas a nível de campo. Eu mesmo, mais de uma vez, quando eu trabalhava no Municipal de Vista Gaúcha, fiquei várias vezes, uma semana, duas semanas lá com colegas e levando produtores também, na época dos condomínios de suínos, então se fazia capacitação dos administradores, dos trabalhadores nos condomínios, produtores, para que eles pudessem evoluir no processo. E aí depois, com o sistema integrado, a gente mudou um pouco o foco, passamos a não trabalhar mais efetivamente no processo de produção, mas a gente entende que a Imater tem um papel importante em outras áreas da suinocultura, dentro da propriedade. É, foi o que a gente percebeu muito assim, que ela deu toda aquela base, toda aquela colocação, parte de genética, parte de tecnologias, também na implantação do miro, porque a suinocultura também vem com vários condicionantes, aí então vem também a produção de produzir o alimento, a ração, e a Imater tem um papel fundamental nesse ponto de fazer profissionalmente, com genética nova, disseminação, tecnologia, híbridos, híbridos, tudo isso aí, também publicização, toda essa tecnologia, toda a Imater deu a base para que daí iniciasse os processos. Claro, depois as empresas vinham assumindo, entendeu, a gente notou que nessa evolução as empresas também vinham tomando poço, mas quem fomentou todo esse desenvolvimento inicial para que a suinocultura, por exemplo, aqui na região, profissionalmente, comercialmente, foi a Imater, que a gente viu o nível de Estado, também a gente tem que ser justo com a AXUS, com a Associação de São Paulo do Rio do Sul, que também botou a parte de sêmen para os produtores para melhoramento genético, quer dizer, é um trabalho via associação e via Imater que começou toda essa leque de profissionalismo na agricultura. É, Cleber, e aqui nós, enquanto escritório regional, Frederico, essa região aqui pertencia para o Regional do Passo Fundo. Então, muitos indicadores ainda estão sendo construídos porque não se tinha isso. Para assistir uma ideia, em 2014, quando eu assumi como ATR, nós tínhamos só 10 municípios que planejavam a atividade como trabalho. Hoje nós temos 34. 34 municípios daqui da Regional. Que planejam e executam ações na suinocultura a nível de propriedade, que depois eu vou elencar quais que são as principais atividades que se desenvolvem. Para você ter uma ideia, lá em 2014, nós tivemos um abate, isso é abate, né? De acordo com a AXURS e a Secretaria do Estado, de 1 milhão e 98 cabeças. Em 2019, nós chegamos a 1 milhão e 741 cabeças. Quer dizer, um aumento de 58% na produção, no sistema integrado. É impressionante, é um desenvolvimento muito forte. Então, muito forte. Por que que isso acontece? Porque é uma atividade importante em termos de geração de renda para a propriedade. Sim. É importante porque ela é uma das atividades pecuárias e talvez, considerando todas, que mais dá retorno de semestre para os municípios. Sim. E que de forma integrada com o leite, ela tem um papel importante porque para a suinocultura é um resíduo, mas para o leite é uma oportunidade. É uma oportunidade. Quer dizer, uma complementa o outro. Complementa o outro. Então, por isso que lá quando nós assumimos e tu sabes disso, que nós organizamos algumas ações que a gente considera regionais, que é a questão do apoio a associações de suinocultores. Nós hoje temos nove associações. Seminário Regional de Suinocultura é uma coisa que você fomenta bastante. Isso. Que começou lá em 2014, no momento de crise da suinocultura. Então surgiu também a Câmara Técnica. Isso. Esse seminário trouxe a Associação Gaúcha para dentro dessa região. É, o próprio Falator dizia que se não fosse a Câmara Técnica, o nosso trabalho, o seminário, ele não teria vindo tantas vezes para a nossa região. A gente estava morando na região por quê? Porque nós tínhamos bastante esse problema. Não era um foco, quer dizer, a Associação Gaúcha, ela tem um, a regional é estrela, né? Mas ela tem um foco bastante na produção do produtor mais independente, né? Porque é o que ajuda a manter a associação. O integrado, embora ele seja produtor do suino, mas ele não, se tu for ver assim, ele falha na contribuição com a associação. Ele teria que ajudar mais a associação. Embora hoje a Associação Gaúcha, através da Câmara Técnica, tem feito um excelente trabalho dentro das próprias integradoras por causa da lei da integração. E esse desenvolvimento, tem que agradecer muito ao presidente Folador aí, que desenvolveu bastante essa garantia. Sempre parceiro nosso, né? É, o presidente Folador foi o que atuou e muitos dos melhoramentos que veio daquela época para cá, que melhorou, foi graças à Associação Gaúcha e da Câmara Técnica. Nós organizamos, em agosto, uma live com o Folador e o Marcelo Miele da Embrapa, falando de cenário e falando da questão econômica. E agora, em dezembro, no dia 10, nós vamos ter uma outra com os pesquisadores da Embrapa também. Quer fazer o propósito? Essa aqui. Essa aqui, o manejo de dejetos está... E da água, mas também falando um pouco da importância do homogenizador e do bioremediador no manejo dos dejetos, né? É aberto a todos, principalmente aos novos produtores de suínos que estão entrando na atividade no último ano e meio aí. Mas a questão, o que a gente pode e deve estar contribuindo com o nosso produtor de suínos? Primeiro aquilo que eu falei antes, é tirar essa ideia de que os dejetos de suínos são só problema. Não, nós podemos transformá-los em oportunidades usando eles como um potencial agronômico, né? E aí, essa parte do manejo dos dejetos, então os colegas foram todos eles capacitados para isso, para fazer a medição também da densidade, ver o quanto que tem de nutrientes lá, fazer uma interpretação da análise, considerando a recomendação de dejetos de suínos e de adubo químico junto, para fazer uma recomendação completa, mas o pessoal está usando muito em pastagem, mas também em milho, até em soja, estão usando em alguns municípios, né? Banejo da água e do solo, então são coisas que a gente pode interferir. Assessoramento às associações, projeto de crédito. Quantas as associações nas tribunas? Nove, nove associações. Projeto de licenciamento ambiental, a Emater começou a fazer na nossa região. E o Nilson Bagatini, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica, que reúne essas nove associações aí, para discutir os problemas da sinicultura. O que nós podemos colaborar e estamos fazendo também, ah, o produtor tem dúvida se a atividade é interessante ou não, fazer um estudo de viabilidade econômica da atividade. Nós usamos muito o aplicativo da Embrapa e uma planilha, que eles nos disponibilizaram gratuitamente, né? Estamos formando um banco de dados junto com eles lá, os colegas e os produtores podem colocar o aplicativo no smartphone e fazer os lançamentos lá em cada lote. A Embrapa tem um índice, né? Nós usamos um programa ali que esse índice mostra o custo de produção. E nós estamos trabalhando para ter isso da nossa região. Então nós vamos poder ter, tipo assim, do produtor, do município e da região. Que bom! Então esse é um trabalho que a gente já está fazendo. Isso mostra que a nossa região é competitiva, está tendo problema ou não, porque pegar outros produtores, estamos competindo com Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. E daí é destacar a importância desse contrato de cooperação técnica que a Ematerra do Rio Grande do Sul tem com a Embrapa, os finos e aves. Qual é os projetos que a Embrapa está atuando aqui na região? Aqui na região é gestão da água na propriedade, gestão dos dejetos de suínos, gestão do solo, valoração econômica e gestão econômica. Nós temos três unidades de referência. Era para começar em março, mas parou por causa da pandemia. Eles têm um projeto de pesquisa com uma empresa de Bento Gonçalves, que é o único projeto de pesquisa dessa unidade. Eles escolheram a nossa região e escolheram a Rondinha para testar um bioremediador, que segundo a empresa, diminui o odor, acelera a fermentação e faz o trabalho de homogeneização. Bioremediador, ele acerta o dejeto. Como diz o produtor lá de Rondinha, ele deixa o dejeto mais parelho e tira o odor e acelera um pouco a fermentação. Então esse é o trabalho que a gente tem com a Embrapa sem custo nenhum. Para você ter uma ideia, aqui ó, um injetor de dejetos no campo. No campo, quer dizer, joga lá dentro do solo, não joga por cima. Isso aqui é um equipamento da Embrapa e eles trouxeram para a nossa região. Aí um agradecimento à administração municipal de Pinhal, que buscou lá em Lages, sem custo nenhum esse equipamento, e trouxe para cá para nós usar, para fazer as unidades de referência. Então em termos de, é um equipamento caro, mas a princípio para quem quer ser homogenizador ou o bioremediador não funcionar, quando você tem proximidade de residência, proximidade de escola, de áreas urbanas, você injetando o dejeto no solo, tu não vai ter tanto problema de cheiro. Uma foto de um homogenizador. Também nós conseguimos para as suas unidades de referência duas empresas que disponibilizaram para pesquisa por seis meses, sem custo nenhum. Aí dois produtores acabaram comprando, porque realmente dá resultado. Dá vantagem. Pegando esse problema da propriedade e transformando em soluções e tecnologias de produtividade. Porque você acaba dando tudo. Porque o cheiro é complicado. Distribuir o dejeto corretamente e de forma que dê eficiência no campo também é bem complicado. Mas isso só melhora essa qualidade. Porque tu pega aquilo e transforma realmente em um adubo que consegue dar resultado na planta. Melhora a qualidade do solo. Sempre vamos ter algum impacto no ambiente. Qualquer ação que nós desenvolver a nível de propriedade. Só que nós podemos minimizar isso e potencializar isso daí. Essa pandemia a gente viu aqui que acelerou muito esse processo digital. Digital. Então quer dizer, a informação vai acelerar assim de forma muito grande. Não tem mais volta. E essa questão da integração, suinocultura enquanto produtor de resíduos e leite, como uso dos dejetos como fertilizante, ele é fundamental. Porque a atividade leiteira tem uma característica diferente do que a de suínos. Porque ela não é integrada. E quem comanda o preço no leite é o mercado, né? Sim. Então o produtor não interfere a não ser alguma negociação aqui e ali. Então ele tem que negociar com custo. Então todos têm um densímetro e um termômetro para poder analisar o esterco. Se está sendo o processo está sendo correto. Está sendo correto e poder recomendar a quantidade de dejetos por hectare de forma correta. Sempre respeitando a legislação ambiental. Seguinte, a recomendação é 40 cúbicos por inverno e 40 cúbicos no máximo no verão. Eu tinha essa informação. E hoje está se tratando da quantidade de nutrientes. Porque depende, tem dejetos aí que tem 98% é água, né? E aí não tem qualidade. Tem dejetos que tem, que eu acho que a média é 96%, 97% é água ou 4% sólidos. Não é isso? 4 a 5%. Então a recomendação passa a ser em cima do controle da quantidade de sólidos que está sendo largado lá. Não mais na quantidade de cúbico, né? Como também tem algumas legislações que estão bem avançadas que levam em conta também a questão do fósforo no solo. Pois é, a quantidade é excesso para não dar excesso. Não dá excesso, né? Isso. Então eu diria assim, que se nós conseguíssemos aí dejetos com em torno de 3, 3,5 de matéria seca, já seria excelente. Estamos aqui com o Cleomar de Bona, gerente adjunto da Emateria Regional aqui de Frederico Westfale. Cleomar, agriculino como eu, colega de colégio agrícola, me lembro quando estava lá eu era bicho do Cleomar. Quanto tempo de emateria, como é que está o seu trabalho aí na emateria hoje? Muito bem, prazer participar desse programa, Ação de Cultura na Baia. Realmente, passamos pelo colégio agrícola, fizemos um estágio na Cotrifred, em seguida entramos na emateria. Isso foi no ano de 90, já quase há 30 anos. Tive um período licenciado quando estava como vice-prefeito no município de Pinhal. Também estive como vereador lá. E hoje, ultimamente estava trabalhando, atuando no município de Rodeio Bonito. E hoje, então, no Regional de Frederico Westfale, como gerente adjunto. Nessa função, a gente leva essa experiência que passamos pela administração pública e também nos escritórios municipais, mostrando a importância da extensão rural. e uma das atividades que a gente sempre incentivou e acreditou é a suinocultura. Ela é muito importante, ela desencadeia outras atividades paralelas, como é o caso da bovinocultura de leite. Também é importante na cultura de grãos, dos suínos, enfim, no milho. E ela é importante também para os municípios, na geração de renda. Qual é o impacto? A gente sabe que a suinocultura é a principal atividade em termos de movimentação financeira dentro dos municípios. Qual é? Tu tem uma noção do impacto hoje que ela faz nessa nossa região, nessa regional que vocês atendem aqui hoje? Ela tem um impacto muito importante. Eu diria que ela pode variar um pouquinho de município para município, dependendo do tamanho, porque é uma das prerrogativas de acréscimo de ICM. Mas ela deve girar em torno de 10 reais por suínos de retorno de ICMS para o município. E a Frederico aqui, a gente sabe que, pelo menos tinha esse dado em 2019, que ela representava 57% da produção agrícola do município, em termos de giro. E só uma pergunta assim, mas a Galete, a gente conversou com ele, ele vai ter uma pesquisa que ela está trazendo o que é o impacto hoje na suinocultura em termos de produção, produtores e tudo. Mas tu tem uma noção, mais ou menos, de regional, o impacto dessa produção de suínos em relação às demais? Qual é o percentual? Essa informação não tem nenhuma. Eu não tenho essa informação. Mas ela está sendo levantada. Está sendo levantada, mas ela é importante, porque os municípios que têm a suinocultura forte são os municípios que mais cresceram o ICMS. Posso citar Rodeio Bonito, posso citar Pinhal, Palmitinho... O segundo do estado, em termos de galão de produção. Isso é nesse ano. E nos últimos anos, né, é um histórico crescente lá de ICMS. Então, a suinocultura, a partir de que ela teve esse incremento de integração, ela teve mais firmeza, ela teve mais segurança. E o agricultor acreditou nisso e investiu. Nas épocas que o agricultor trabalhava de forma de ciclo completo e integral, ela tinha muitos altos e baixos. Até chegou a tirar da atividade muitos agricultores. Mas, depois dessa questão que envolveu a integração, realmente ela cresceu e os municípios que se despertaram para isso, entenderam que ela era importante também para o ICMS, começaram a fazer programas de fomento e incentivos e deslanchou. E, realmente, a região toda está crescendo. O impacto da matéria entra bastante na parte do tratamento de dejetos, quer dizer, a parte ambiental e a parte de viabilidade financeira, ou seja, projetos de financiamento, né? Certo. Ela entra no fomento, na divulgação, de ajudar o agricultor a mostrar a importância e a viabilidade, faz o projeto técnico, hoje faz também o projeto ambiental e trabalha também na orientação de como usar corretamente os dejetos. Mas o dejeto, na verdade, então, é uma matéria que trata, porque é uma coisa que é constante, uma preocupação, na verdade, né? A matéria entra muito forte, porque também ela atua muito forte na área de leiteiro, né? Exatamente. Fazer, tornar esses dejetos, que se mal manejado é um problema, fazer que eles sejam um fertilizante. Quer dizer, fazer do limão uma limonada. Importante que, então, ele seja bem tratado, bem conduzido, bem aplicado, que ele vai diminuir o custo de outras atividades, como é o caso do leite ou até uma plantação de grãos. Debona, parabéns. Que bom revê-lo mais uma vez, tá? E a gente agradece muito a abertura da matéria regional aqui por ter nos atendido, sendo que tudo na baia aí, tá? E a gente vai dar uma conversadinha depois com o Luciano, que é o gerente geral regional, né? Certo, agradeço, parabenizo pela iniciativa. É um trabalho que está sendo muito bem visto, né? E eu acompanho os boletins que estão acontecendo. Eu acho que é importante para fortalecer e incentivar e motivar cada vez mais o suinocultor da nossa região. Vamos dar mais um pulinho aí fora e mostrar a plantéria regional aqui para vocês, com o Luciano e o gerente regional. Estamos aqui com o Luciano Schwertz, gerente regional da Emateria aqui do município de Frederico Westfale, atendendo 42 municípios. E queria agradecer aí, Luciano, por receber a sua unicultura na baia aqui, na sua regional aí. Fica a palavra aí, fica à vontade. Ok, Kleber. Agradecer a você, ao Alto Uruguai, por estarem aqui conosco falando um pouco desta atividade tão importante para a nossa região, a suinocultura que vem despontando, vem fazendo com que os municípios da nossa região mudem os seus patamares de desenvolvimento. O reflexo disso a gente observa lá na propriedade rural, a suinocultura integrando com outras atividades. A suinocultura tem sido, através do trabalho da extensão rural, uma fonte de diversificação, uma fonte de sucessão familiar. E, acima de tudo, o trabalho da extensão, dando apoio nas questões ambientais, nas questões relacionadas à água e ao dejeto, no uso da propriedade rural. E também compreender as margens de lucro, trabalhar para uma maior eficiência na produção. A Emateria está sempre à disposição, Kleber, para que a gente possa desenvolver grandes projetos, para que a gente possa fazer com que o agricultor efetivamente tenha bons resultados e que essa renda se transforme em qualidade de vida. Isso é importante e é o nosso objetivo e a nossa missão frente a esse trabalho nos 42 municípios do Escritório Regional de Frederico Westphalen. Obrigado, Luciano. Fazer uma propagandinha aí para MarSol, Energia Solar. Procurem no trevo de acesso aqui em Frederico Westphalen ou liguem para 3744-6978. Suinocultura na Baia volta semana que vem com o bichão, né, Luciano? Tchau para todo mundo. Abraço. Olá para todos. Estamos aqui no estúdio, então, para nós ver a cotação do suíno, né, nessa semana aqui, correspondente a 30 de outubro para cá. Cotação da Associação dos Criadores do Suíno do Rio Grande do Sul. Suíno independente posto na indústria a 8,79. Continua 10 centavos, então, de aumento de uma semana para outra, né, com forte demanda pelo suíno. Então, essa pressão pelo preço do suíno animal também se mantém forte. O milho, R$ 83,67. Pela primeira vez acima de R$ 80,00. São conciliados valores recordes do preço do milho, né, pela cotação que está colocando. Farola de soja, 2.710 a tonelada também. Olha só a elevação de 2.610 para 2.710. Uma elevação muito forte. Mais que o dobro de um ano atrás, que era R$ 1.300,00. Então, isso aí pressiona muito o custo de produção, que hoje, tranquilamente, já está passando de R$ 5,00 o custo do quilo do suíno, né, posto na indústria independente. Nós também temos aqui, então, o preço do suíno, cotação suínos integrado, né, R$ 5,53 o preço do suíno e R$ 5,19 na semana passada. Esse suíno aqui agora, com a cotação a partir dessa semana aqui, a AXUS vai colocar uma cotação diária desse preço do suíno integrado à indústria, né, diariamente ele vai sair esse valor aqui. Nós temos também mais uma tela, só para vocês dar uma olhadinha depois, a questão do custo do suíno com relação aos custos de produção, né, com aquisição de farela de soja, com aquisição de milho e aquisição dos demais itens que compõem aí o custo de produção. Só para vocês terem uma ideia, a alimentação do suíno, isso nós estamos falando em ciclo completo, entendeu? A alimentação do suíno corresponde aqui, ó, a 77% do custo de produção do suíno. Ou seja, isso é um custo muito forte, tá, em relação ao que se pensa em relação à alimentação, quer dizer, ela que pesa mesmo. Nós também temos outros aqui que seriam construções e apreciações, 12%, mão de obra, 4%, entendeu? Custo de capital, o dinheiro que você vai buscar no banco para custear a atividade, 3,52%, e depreciação, nesse caso aqui também seria outros custos de investimentos, aqui depreciação 2,54%, ou seja, o custo do suíno no mês de setembro, tá, no mês de setembro total, R$5,62. Nós nem estamos falando em outubro com todos esses aumentos que teve de milho e faula de soja, mas em setembro, suínos ciclo completo, tá, o custo de produção R$5,62, ou seja, um custo de produção muito alto, né, com relação à remuneração que se estava tendo. No mês de setembro era uma remuneração mais baixa, esse mês de outubro quando fechar agora, a gente vê esses dados, com certeza, deve passar de R$6,00 o custo de produção do suíno por quilo. Suíno Cultura na Baia agradece mais uma vez, voltamos na semana que vem. Tchau para todos. Tchau.